O dinheiro te traz uma ilusão, cega e te fuça que não te dá opção Esse mundão está perdido, vê mais valor pros seus amigos Aproveite e curta o reggae de coração, isso é família, isso é mião Rasta, pai, liga para mim, por que esse mundo está perdido, será que é o fim? Eu tenho a piedade, peço de coração por toda minha cidade, é o fim É o caos, cidade tropical, Bahia, Guanabara, Dormalaque Ocidental Por todos meus irmãos, o reggae é a religião, a fica a natureza Por sua beleza nós vivemos unidos, em paz, longe da discussão de adianto demais Ou não, 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 vou sempre zararararararara Eu sei encontrar, arararara, cisma e que perigo Selva dos perdidos O mundo é uma ilusão, a selva de concreto, peço adeus por meus irmãos Ou nanana, tudo vem da decepção, basta teu coração puro e limpo para aceitar sua situação Tudo vem da sua alma, basta ser calmo e passar Os dias vem e vão, os si com compaixão Pra que toda essa guerra se isso é só uma folha Tudo vem da sua alma, basta ser calmo e passar Os dias vem e vão Os dias vem e vão, os si com compaixão Os dias vem e vão, os si com compaixão Os dias vem e vão, os si com compaixão